A magia está no ar, reja o fogo na arena O cavalo a selar, isso é coisa de cinema Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate com sua mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate com sua mão Sinto um clima, dia de rodando Todo mundo se arrumou Alegria de um país inteiro, festa de interior Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate com sua mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate com sua mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate com sua mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate com sua mão Cris no beat Máquina de regrima Ana Castela em Cris no beat Quem gosta de roteio bate com sua mão Transcrição e Legendas Pedro Negri